Galera, o nosso querido Bumbum aproveitou ontem a oportunidade que ele teve que ir no médico por algumas questões de saúde e tudo mais que ele não quis comentar pra poder responder algumas perguntas da galera relacionadas aí a Mortal Kombat 1 e ele trouxe algumas informações bem interessantes relacionadas aí ao tempo de história, beta, personagens e muito mais eu vou trazer aqui pra vocês os principais tweets que eu separei aqui pelo menos né pra gente poder dar uma conferida e discutir um pouquinho aqui no vídeo de hoje Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema né cara deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui sem mais delongas pra gente poder começar a conferir esses tweets do Edbum primeiramente né cara, mandar aqui melhoras pro nosso querido Bumbum aí, espero que esteja tudo bem teve muita gente perguntando pra ele inclusive, porque que ele tava numa sala de emergência lá pra poder ser atendido e tudo e ele não quis comentar no momento, mas de qualquer forma desejamos aí melhoras pro nosso querido Edbum pra que ele fique 100% logo logo e aí minha gente, como eu disse lá no início, ele aproveitou a oportunidade de poder abrir um Ask Mistafa poder responder ali as perguntas da galera e é óbvio que nós tivemos muita coisa relacionada ao MK1 que tá chegando aí né começando com a pergunta do Kiran aqui no Twitter, mandou pra ele o seguinte ó como está Edenia neste mundo? e aí o Edbum responde simplesmente ó todos os reinos são reimaginados mas Edenia não é algo tão radical quanto Outworld pelo que dá a entender nesse tweet aqui Edenia existe sim em alguma instância, mas ainda não foi mencionado isso me deixou bastante curioso poder ver como é que eles vão abordar esse outro reino aqui no modo história depois vocês deixem aqui embaixo nos comentários também o que vocês acharam com relação a essa resposta do Edbum aqui, viu pessoal aí, seguindo meus amigos, que eu separei vários tweets aqui pra gente poder conferir né Sirena será jogável no Mortal Kombat 1? o Edbum foi e respondeu eu não deveria responder as perguntas de escalação né no caso dos personagens assim os vídeos de revelação não serão tão divertidos ou seja, coisas relacionadas aqui aos personagens do Mortal Kombat 1 ele vai responder daquela maneira bem vaga que a gente já tá acostumado né que ele não deveria dizer e tudo mais seguindo aqui e com relação a Sirena eu gostaria muito que ela aparecesse sim no Mortal Kombat de alguma maneira, seja apenas no modo história e tudo mais pra ela poder ter uma participação ali ou até mesmo um envolvimento com o nosso querido Bihan quem sabe né meus amigos depois vocês deixem embaixo nos comentários também o que vocês pensam a respeito da Sirena voltando pro Mortal Kombat nessa nova era esse daqui é interessante, a gente já até imaginava né quando é que a gente vai ter o próximo evento de revelação? e o Edbum foi e respondeu evento ou vídeo? vídeo vai ser muito em breve também teremos MK1 na Evo sim, eles já haviam revelado pra gente que na Evo desse ano vai ter lá uma build do Mortal Kombat 1 pra quem estiver no evento aproveitar pra poder jogar e é bem provável que a partir dali cara, surjam mais informações relacionadas à história por conta dos diálogos dos personagens e tudo vamos ver como é que vai ser essa build disponibilizada lá também onde eles devem trazer mais personagens pra galera experimentar aí aqui ó, é basicamente um complemento ao cara perguntando se a gente vai ter alguma espécie de revelação na Evo de Mortal Kombat 11, então fiquem ligados aqui no canal que a gente vai marcar as lives assim que tivermos o calendário em mãos e aí, seguindo minha gente porque temos mais algumas perguntas veremos Jade no Mortal Kombat 1 e o Edbum disse não posso revelar como já era de se esperar embora eu acredite que a Jade deva aparecer sim de alguma forma pois ela já foi mencionada em um diálogo pré-luta se vocês bem se lembram o Liu Kang fala dela com a Kitana chamando ela até mesmo de Condessa então vamos aguardar aí minha gente quando teremos o trailer de Reiko? aí o Edbum respondeu soon em breve ou seja, eu acho que o Reiko vai ser um dos próximos personagens revelados aí especialmente na Evolution já tá circulando um clipe aí pela internet afora onde o Reiko aparece ali em um confronto com a Limei eles fazem um corte naquele clipe exatamente no momento que eles vão entrar em batalha onde aquele capítulo provavelmente é da nossa querida Limei então eu acho que já tá praticamente certo que nós veremos o Reiko aí num próximo trailer junto de outros personagens que a gente ainda não sabe né mas seguindo minha gente que temos mais aqui perguntinhas pra gente poder ver essa daqui cara me deixou um tanto quanto preocupado podemos dizer assim né o cara perguntou o seguinte quanto tempo vai durar a história do Mortal Kombat 1? e o Edbum respondeu similar ao que foi o Mortal Kombat X e o Mortal Kombat 11 se vocês bem se lembram aí cara o Mortal Kombat 11 tem por volta de 6 horas na campanha principal e adicionando ali o Aftermath nesse processo também nós temos por volta de 8 estourando 8 horas e meia 9 horas ali dependendo do tempo que a gente leva ali pra poder passar as lutas conforme a dificuldade que a gente tá jogando e aí cara uma coisa que me deixa um pouco preocupado como eu disse é com relação a eles estarem contando uma história totalmente nova com vários ciclos ali vários núcleos na verdade e se vai dar tempo pra eles poderem explicar tudo que tá rolando e amarrar tudo direitinho espero que dê certo mas como ele disse algo similar ao que foi MKX e MK11 quem sabe até um pouquinho mais não foge tanto do que foram esses jogos aqui mas eles adicionam ali sei lá meia horinha uma horinha a mais vamos torcer pra esse negócio dar bom né minha gente seguindo aqui tinham que perguntar sobre o nosso querido Noob Saibot né minha gente perguntaram lá onde é que tá o Noob Saibot e tudo mais e o Edbum falou ele está esperando os bastidores com os outros personagens da era clássica basicamente entendeu pode ser que nós tenhamos alguma novidade do Noob Saibot sim como a gente já tem especulado aqui criado teorias no canal e tudo em vídeos passados inclusive relacionado ao nosso querido Smoke mas no presente momento tudo é muito incerto e aí essa daqui mano Cabal vai tá no Mortal Kombat 1 e o Edbum só respondeu com um gif de um cara pegando um jornal e tampando o rosto dele aqui isso aqui é um indicativo de que cara que não vai tá no Mortal Kombat 1 mesmo que ele tá se isentando de responder porque ele não comentou simplesmente como ele respondeu ali com a Jade né de que ele não poderia falar se o Cabal acabar não vindo de forma alguma nesse Mortal Kombat prevejo nosso querido amigo Speedão aí muito triste cara mas seguindo minha gente nós temos mais alguns aqui quando será o próximo KombatCast que é algo que nós estamos aí ansiosos poder saber e aí ele falou eu acho que na próxima semana e eu também acredito que eles façam algo sim na próxima semana antecedendo a Evo porque já faz um tempo já desde o primeiro KombatCast e eles tem muitos personagens poder trazer pra gente ali apresentar em detalhes cada um deles e também os novos modos do jogo que tem uma pergunta relacionada a isso daqui bora seguindo Havik e Reptile na próxima semana aí o Ed Boom hum colocando a mãozinha no queixo eu acho cara que nós teremos um anúncio pelo menos do nosso querido Reptile muito em breve aí viu não é possível que eles vão deixar esse boneco de fora ainda tem nove slots ali se eu não me engano e eu acredito que um deles é do nosso querido Ninja Verde aí bora cruzar os dedos e torcer porque eu tô muito ansioso de poder ver esse boneco voltando seguindo minha gente o cara manda um comentário aqui citando o modo Conquest e o Ed Boom responde eu sei não é as pessoas parecem querer isso de volta e a gente tem um novo modo que está substituindo a cripta que nós não temos nenhum tipo de detalhe pode muito bem ser uma espécie de Conquest aí melhorado ou modificado de uma forma que a experiência seja ainda melhor em termos de exploração e tudo eu tô bem ansioso de poder ver como é que vai funcionar esse novo modo aí e espero que seja algo realmente nos moldes do Conquest que até mesmo expanda um pouco mais o modo história que a gente vai ter trazendo mais informações eu quero dizer entendeu e aí seguindo aqui minha gente quando que nós teremos o beta quando é que ele vem já que ele está prometido pro mês de agosto e aí o Ed Boom disse aqui o anúncio é iminente ou seja eles vão anunciar esse beta aqui pessoal a data dele a qualquer momento teve um outro tweet que eu não trouxe aqui pra essa lista onde fizeram outra pergunta relacionada ao beta e ele manda um very soon ou seja muito em breve então daqui a pouquinho a gente vai saber essa data certinha pra gente poder ficar preparado ali poder curtir mais um pouco desse jogo quando o beta vier e aí meus amigos como eu comentei relacionado aqui aos modos de jogo a gente vai ver os modos de jogo em breve e o Ed Boom respondeu sim eu acredito que agora no mês de agosto a gente vai ter uma tonelada de informações relacionadas principalmente aos modos de jogo já que os personagens estão acabando também as revelações deles pelo menos e aí seguindo aqui onde está Hanzo Hasashi que é a pergunta de milhões desde a revelação do Kuai Liang sendo o Scorpion o que eles vão fazer com o Hanzo e aí o Ed Boom respondeu como em onde no jogo por conta da forma que o cara perguntou aqui o Ed Boom conseguiu responder de uma maneira que ele não dá nenhum tipo de pista pra gente sobre o paradeiro do personagem esse bumbum tá de sacanation com a gente mas vamos esperar pra ver e aí perguntaram novamente sobre o nosso querido Reptile e o Ed Boom respondeu mais uma vez com aquele gifzinho do cara com o jornal no rosto novamente fazendo uma brincadeira sobre ele não poder responder relacionado a personagens que ainda não apareceram e basicamente pessoal são esses os tweets que o Ed Boom respondeu da galera que eu trouxe pra vocês que eu separei na verdade tem muitos outros ali que vocês podem conferir direto no Twitter do Ed Boom mas que não acrescentam tanto em termos de resposta tem muitas perguntas repetidas e tudo mais ali mas se vocês quiserem dar uma conferida acessem lá o Twitter do Ed Boom sigam ele porque ele está sempre postando as coisas legais lá pra nós também e é claro atiçando a galera com relação ao que vem por aí no Mortal Kombat 1 e agora eu quero muito saber a opinião de você querido espectador que está assistindo agora o que vocês acharam dessas respostas aqui do Ed Boom relacionado ao tempo de história do Mortal Kombat 1 os novos modos personagens o Hanzo Hasashi e muito mais que ele trouxe aqui pra gente em termos de resposta mesmo que sejam enigmáticos entendeu eu vou adorar ver os comentários de todos meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês e até mais e fuimos meus amigos tchau